Regata, quando e como usar? Cara, a camiseta regata tem todo um mito em cima dela, né? Tem uma aura... Público feminino, cara. Público feminino? Nossa, é chato com regata, né? É, velho. Homem de regata, não dá. É foda, né? Porque fica tentando impor uma parada que às vezes é contra o conforto, né? Tem uma questão básica, né? Tipo, meu, eu não vou ditar como a mulher deve se vestir, como a pessoa deve se vestir. Assim como a mulher andando. Caga rega por cima do cara, né? E acho que assim, acho que tudo é uma questão de ocasião e de estilo. Academia vai ficar legal? Tem tudo a ver. Se você faz uma luta, se você puxa peso, se você corre, é muito mais confortável correr de regata porque correr com manga. Você faz um esporte às vezes, fica... Não soa muito, pega, marca. Pô, se você mora numa praia, vai dar um passeio num parque, se você vai na rua, se você vai almoçar num lugar de boa... Tem tudo a ver. Um piquenique... Suave, tranquilo, usar. Agora, a noitada. Balada? A noitada acho que já precisa de um pouco mais de bom senso. Acho que não é qualquer regata e não qualquer jeito que você usa. Ou então você pode até usar a regata, mas ela foi pondo a outra opa sua. Não, a regata compõe muito bem, né? Com uma camisa jeans, uma camisa social. Foto jeans. Tem cara que usa com jaqueta, com jaqueta jeans ou... Aquele estilo John McClane do Rio de Matar, sabe? Com a camisa social, com a regata. Dá pra usar também. Dá pra usar. E também a gente tem que lembrar que tem vários tipos de regata, né velho? Não tem só um tipo de regata que você pode usar. Ah, você tem as regatas mais justas, mais fit. Tem umas tradicionais. E agora tá em moda uma regata que chama loose fit. É uma regata mais largona, mais aberta e tal. Essa regata não funciona muito bem. Quem já é mais magro, que dá um shape mais da hora. Quem pega peso também, a galera do Autoformismo. Alterofilismo também usa muito isso. Mas eu posso falar, dá uma receita. Cuidado. Cara, tem cara que usa regata. Que é tipo, é o fiozinho aqui. Ah, pre-builder, velho. É o Leo Stronda, da hora pra caralho. Que é só marca a biqueira aqui. Só trava a biqueira aqui. Acho louco. Tem. Ou ele acha louco, mas eu acho que bom senso é tudo, galera. Jamais. Eu estivesse no shape do Leo Stronda, só usava as coisas pra marcar a biqueta aqui. Só na biqueta. É o sensual sem ser vulgar. Vinha até o imbigo aqui, ó. Ia ser loucura. É, mano. Que um olho é doido. E tem uma que é mais fechada. Que ela parece uma camiseta sem manga. Que é mais grossa. É, que ela é mais pra esportista. Essa eu acho muito legal, cara. Essa pra correr, ela costuma ser um pouco mais justa. Você tem a mobilidade do braço. Ela costuma ser de um tecido um pouco melhor. Costuma ser de um tecido dry fit. Mano, ajuda pra caralho. E manter a postura corporal, né? Essa é muito boa essa daí também. Pra quem faz o esporte. Pra quem vai dar um rolezinho bacana. É, eu acho que você também tem que tomar cuidado. Na hora de, tipo, o uso da tonalidade, estampa. Porque isso pode, tipo, diferenciar um cara bem vestido de um cara que se veste mal. Entendeu? Um exemplo. Meu, eu uso uma regata mais básica. Preta, branca. Com uma tonalidade mais neutra. Eu posso, tipo, usar, de repente, uma calça. Uma bermuda. Em cores mais chamativas, né? É sempre a coisa do equilíbrio de cores, né? Tipo, vai usar um laranja florescente com uma bermuda vermelha e um tênis verde. Entendeu? Aí tá fazendo errado isso, entendeu? Estampa também tem que tomar muito cuidado, né? É, porque aí, por exemplo. Aí eu decidi comprar uma regata com uma estampa legal e tal. Pô, usa um jeans normal, sei lá lá. Uma coisa mais neutra. Uma bermuda preta. Uma bermuda mais sobra. Uma coisa mais sobra. Porque, tipo, vai chamar atenção pela regata. Só que não vai conflitar com as outras peças, né? Ah, é sempre o equilíbrio. Pô, tá com uma coisa mais neutra em cima. Pode botar um pouquinho mais de cor na peça de baixo. Ou a sua peça de baixo é mais neutra. Você pode pôr um pouco mais de cor em cima. Tenta equilibrar pra não chamar tanta atenção, né? Cara, eu acho que assim. Se combina com você. Se você se sente à vontade e você não vai estar te situando. Por exemplo, não vai na porra de um casamento de regata que aí você me fode. Mesmo que você seja o The Rock. Aí vai chamar a puta isso. Vai chamar essa atenção porque é a noiva, porra. Mas se você se sente à vontade, se você gosta, faz parte do seu estilo, cara. Não se limita, não. Tipo, vai, usa o que você fica à vontade. Fica à vontade, não fica porra. Vou ter que usar uma camisa de manga comprida nesse puta calor. Porque minha mina não gosta. Mas a sua mina tá de blusinha de seda curtindo... Shortinhos ou só. Shortinhos curtindo o vento e você lá, de calça jeans e camiseta pra não pegar mal. É. Então faz o que você quer, velho. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!